A número regimental, com presença dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Gustavo Santana, declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 53 de 2020, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Sargento Rodrigues para o cargo de presidente e do deputado João Leite para o cargo de vice-presidente. A Presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A Presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Sargento Rodrigues para o cargo de presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota o Sargento Rodrigues para presidente. Deputado João Leite, vota também no deputado Sargento Rodrigues para presidente. Como vota a sua excelência, o deputado Sargento Rodrigues? Voto para presidente da comissão da PEC 53, comissão especial, Sargento Rodrigues para presidente. Encerra-se a votação, proclama eleito para o cargo de presidente, o deputado Sargento Rodrigues. Passo imediatamente, então, a declaração de imporçado como presidente da comissão, o deputado Sargento Rodrigues, a quem passo a direção dos trabalhos. Agradeço a confiança em mim depositada, os votos do deputado Gustavo Santana e deputado João Leite. Me sinto honrado em presidir a comissão especial que emitirá parecer sobre a PEC 53, que trata da polícia penal no Estado de Minas Gerais. Agradeço a confiança do deputado João Leite e do deputado Gustavo Santana. A presidência submeterá à candidatura a votação pelo processo nominal da candidatura à vice-presidente, conforme o artigo 259, combinado com o inciso VI e VIII do artigo IX do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos, a maioria sim dos votos. A presidência vai iniciar o processo de votação para a candidatura à vice-presidente da comissão especial. Como vota o deputado, o candidato, o deputado João Leite. Como vota o deputado Gustavo Santana. O deputado Gustavo Santana vota para o deputado João Leite como vice-presidente, senhor presidente. Esse presidente também vota para a candidatura de vice-presidente da comissão especial, o deputado João Leite. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota no deputado João Leite. Encerra-se a votação. Foram três votos para a eleição do deputado João Leite ao cargo de vice-presidente da comissão especial. Proclame eleito para o cargo de vice-presidente da comissão especial, a PEC 53, o deputado João Leite. Declaro empossado como vice-presidente o deputado João Leite. O deputado João Leite. Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência designa como relator da matéria da comissão especial, que vai emitir parecer a PEC 53, PEC da Polícia Penal, o ilustre deputado Gustavo Santana. A quem, indago, se deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, sargento Rodrigues, nosso vice-presidente deputado João Leite, com muito orgulho, aceito e fico honrado de ser escolhido como relator. E tenho certeza, junto com vossa excelência, nosso deputado João Leite, tenho certeza que vamos fazer um trabalho excelente sobre a nossa PEC 53-2020. Dago ao deputado João Leite, se deseja fazer alguma consideração. Momento, deputado João Leite. Uma proposta de emenda constitucional muito importante, onde nós vamos inserir no texto da Constituição, por simetria, emenda constitucional 104, emenda federal, que trouxe para o capítulo do artigo 144 da Constituição da República, a polícia penal, como uma carreira típica de Estado. Indago a vossa excelência, passo a palavra vossa excelência para as considerações. Senhor presidente, deputado sargento Rodrigues, é sem dúvida uma grande responsabilidade que nós temos, ao sermos escolhidos para dar o parecer nessa proposta da emenda constituição, tão importante, da lavra do nosso colega, deputado doutor delegado Eli Grilo, e é uma grande oportunidade, com o conhecimento de vossa excelência, presidindo esta comissão e a escolha do relator, o deputado Gustavo Santana, que tem sido um baluarte aí pela luta em favor da polícia penal do Estado de Minas Gerais, também do sócio-educativo. Então, eu creio que essa comissão deverá fazer um trabalho muito importante para que se consolide cada vez mais um grande sonho de todos nós, que é a polícia penal. Nós que vivemos o tempo da polícia civil e da própria polícia militar fazendo guarda de presos em Minas Gerais. Agora nós temos cada vez mais fortificado e instalado o que deveria ter sido desde sempre uma polícia própria para a segurança das unidades penais. E a polícia militar, com seu trabalho fundamental, ostensivo, nas cidades, dando segurança para a população e também a polícia civil, fazendo o seu trabalho judiciário, cuidando da investigação, orientando o combate ao crime no nosso Estado. É um momento importante, tive a oportunidade ainda no início da minha carreira como deputado da Assembleia Legislativa de presidir uma comissão, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito do sistema carcerário. E uma das propostas que tínhamos era essa, a retirada da polícia militar e uma companhia inteira da polícia militar saiu da Nelson Gria, a Penitenciária de Segurança Máxima, além de outros lugares que a polícia militar tinha que fazer guarda de preso. A polícia civil também saiu e hoje nós temos a polícia penal e estamos juntos aqui nesse momento histórico para dar mais estrutura, estruturar melhor ainda a polícia penal do Estado de Minas Gerais. Eu fico tranquilo em participar com a presidência do deputado Sargento Rodrigues, cuidadoso, notável no seu trabalho e com o deputado Gustavo Santana totalmente voltado para a questão da segurança pública, atenção com as carreiras da segurança pública do Estado. Nós teremos uma grande oportunidade então e é claro, vamos estar abertos, e o relator já demonstrou isso, estará aberto a todas as sugestões. Ao final, esperamos apresentar para os nossos colegas, para o Parlamento de Minas Gerais, uma proposta que fortaleça e definitivamente coloque a nossa polícia penal fazendo a guarda dos presos no nosso Estado. Teremos mais segurança para a população e será um momento importante para todos nós. Desejo ao deputado Sargento Rodrigues muito sucesso, é um momento histórico, eu sei, para ele também, e ele nos conduz nesse trabalho que estamos realizando. Desejo também ao meu colega, meu irmão, deputado Gustavo Santana, muito sucesso, talvez um dos pareceres mais importantes da carreira desse jovem deputado Gustavo Santana, porque, sem dúvida, dará ao Estado de Minas Gerais uma estrutura quase que finalística, com a polícia ostensiva, nossa polícia militar, polícia judiciária, polícia civil e a polícia penal, fazendo a guarda das unidades penais do Estado de Minas Gerais. Sucesso, deputado Gustavo Santana, sucesso, deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, a quem devolvo a palavra. Agradeço, deputado João Leite, é uma oportunidade, eu conversava aqui com o deputado Gustavo Santana, é uma oportunidade, deputado João Leite, de, inclusive, a comissão readequar texto da Constituição do Estado. Se V. Exª, por exemplo, deputado João Leite, pegar o texto da Emenda Constitucional 104, Emenda à Reforma da Previdência do Estado, promulgada no dia 16 de agosto de 2020, aqui pela mesa da Assembleia, nós vamos certificar que o tempo, por exemplo, das carreiras de agente penitenciário e sócio-educativo são tempo de natureza estritamente policial. Nós já votamos isso. Disse aqui ao lixo colega, deputado Gustavo Santana, que a SEJUSP foi recriada no governo passado, porque até então era secretarista da Defesa Social. Talvez seja na hora também de aproveitar a tramitação da matéria para fazer uma adequação à estrutura existente. E aí, deputado João Leite, uma conversa com o secretário Rogério Greco, que poderá muito contribuir, inclusive o deputado Gustavo Santana, naquele último lei que nós aprovamos, hoje é a Lei 23.689, de minha autoria, onde nós fizemos a isenção de imposto sobre o ICMS para a compra de armas, munições e culete pelos profissionais de segurança pública, deputado João Leite, a questão da consignação em folha, a sugestão veio do secretário Rogério Greco, e que V. Exª, como relatou, acatou a sugestão e foi uma sugestão que chegou em boa hora, que somou. Então, hoje, os nossos profissionais de segurança pública podem adquirir armas e munições. Obviamente que a lei é muito recente, deputado João Leite, foi sancionada agora, dia 5 de agosto. Então, a partir da sanção, as instituições de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, SEJUSP, vão fazer as tratativas para realizar acordo, celebrar acordo, contrato com as empresas que fabricam diretamente com essas empresas para adquirir e estabelecer de forma administrativa como procederá. O servidor vai preencher um requerimento, então vai fazer a adoção das medidas administrativas que levam certo tempo porque precisa se organizar. Estou dando esse exemplo por quê? Porque veio essa sugestão e o secretário Rogério Greco, hoje, ele tem uma defesa, Gustavo Santana, de que os agentes sócio-educativos, por exemplo, precisam estar sendo vistos, lembrados como agentes de segurança pública e não com aquela cantinela da esquerda, deputado João Leite. que o agente sócio-educativo não enfrenta o perigo, que não combate, que não enfrenta marginais criminosos que ainda não completaram a maioridade. Do ponto de vista técnico-jurídico, eu não posso cometer falar sem falar isso, porque, como digo o advogado, a Lei 8.069 trata eles como menor infrator, mas são de ato infracional, análogo ao estupro, ao latrocínio, como foi vítima que o nosso gerente do PROCON Assembleia, o senhor Alexandre Werneck, que é a sua namorada, foi vítima de uma quadrilha cujos dois adolescentes de 17 anos roubaram, estupraram a Lígia vigiando, queimaram o carro e botaram fogo nas vítimas. Então, é o seguinte, os agentes sócio-educativos também fazem parte desse contexto da segurança. E aí, eu apenas deixei aqui uma sugestão ao relator, caso ele queira, deputado João Leite, nós podemos ir junto ou chamar o secretário para uma reunião aqui no gabinete do Gustavo, agora ele está como relator da matéria, caberá a ele acrescentar ou não no seu parecer, porque o parecer é algo que é de livre, livre arbítrio do relator, caberá a ele a entender se isso soma ou não. Mas aqui são apenas sugestões. O mais importante, deputado Gustavo, é que como presidente da Comissão Especial e vossa excelência como relator, deputado João Leite, de forma muito, eu diria, democrática, generosa, que é muito peculiar a pessoa dele, ele abriu mão de ser presidente, abriu mão de ser relator, isso faz parte da natureza do deputado João Leite e até pela vasta experiência que ele tem no parlamento como um grande conciliador. Nós temos, deputado João Leite, condições de dar, de entregar ao próprio governo, porque se a PEC está aqui e é de iniciativa de um parlamentar nosso, o que acontece? O governo terá uma facilidade maior em ter essa matéria aprovada e ela é muito importante porque traremos para dentro do texto da Constituição mais um reforço como carreira típica de Estado adequando por simetria a Emenda Constitucional 104 de 2019. São essas minhas considerações e indago se podemos encerrar. Reijo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado. Cantando. Cantando.